Vamos lá pro Jardim Brasília. Dona Ana Eva tá reclamando, mandou o áudio agora há pouco, falou não tirar os galhos e tá, a coisa tá feia lá. Vamos ver, vai lá. Pois não, dona Ana Eva, pode falar. São os galhos que estão na frente da minha casa, tá? Minha casa, isso. Mas pra baixo, a calçada inteira tá assim. É, o povo tem que andar por meio da rua, que é vinheta, só que eles não pensaram isso aí. Ah, dona Ana Eva, a sua pergunta é pertinente. No meio da avenida Brasília, galhos na calçada obstruindo a passagem de pedestre. Olha o perigo, ali é acesso pra pai, né? A pai é ali pertinho da casa da dona Ana Eva. Tem escola, tem a passagem pro ponto de ônibus. Chega nesse trecho, em frente à casa da dona Ana Eva, as pessoas são obrigadas a andar pela rua. Tem certas coisas que a gente não entende o porquê, né? Porque assim, cortou o galho, já leva embora. Já pensou se você, né? Ah, eu vou, corto o pão e não como o pão, eu deixo lá. Vou comer daqui a cinco dias, né? Tem certas coisas que você não tem porquê, quer dizer, cortou os galhos, já leva embora. Já tem que ter um carrinho lá pra carregar. Ô Neto, eu tenho impressão, posso estar enganado, vou confirmar com a dona Ana, mas eu acho que esses galhos, boa parte deles caíram no último temporal ainda. Será, Maria? É, que ela disse que caiu até no telhado dela, uma parte. Então, mas eles não estão secos. Parece que foi cortado há pouco, porque o temporal caiu faz um tempo já. Esses galhos e a patata é seco. Bom, que seja o temporal, que seja o que cortaram, enfim. Tem que tirar, tá obstruindo totalmente a calçada ali. Não pode, pode. Ela falou que ela tentou tirar, Neto, mas ela não tem força. Dona Ana Eva, não mexa nos galhos, dona Ana Eva. Se quebra um galho desse, só não tem que ficar quebrando galho por aí, entendeu? Olha só, tudo camuflado a porta dela, ninguém acha mais a casa dela, tá escondido. Não mexa, dona Ana Eva. Tem bicho, tem bicho aí, corre que tem bicho aí no meio, hein? Perigoso. Vamos cobrar a prefeitura novamente, Maria? Vamos sim, né? O pessoal precisa retirar, acho que é... CD, mas não. Agora, como é que chama? Semel. Não, como é que é? Selove, Semor, Semor. Como chama a Secretaria de Ambiente? Como é que chama a Secretaria de Ambiente, Ana? Que mudou o nome, né? Simades, eu acho. Simades. Simap? Map. Deixa eu conferir, porque mudou, né? Era a Sedema, agora não é mais... O Map, a gente fechou faz tempo, viu, Enzo? A gente tá pensando no Map, né? O Map, a gente já fechou faz tempo. E olha, e a Ana trabalhou um bom período na Mesbla, lembra da Mesbla? Trabalhou um período na Mesbla, né, Ana? Simap. Simap. Vamos cobrar, então, o Simap, tá bom? Simap bem, arranca todos esses galhos daí, leva embora, né? Tá bom, dona Ana Eva? Não se preocupe, dona Ana Eva. Vamos cobrar a Prefeitura pra tirar esses galhos daí, eu não tenho que tirar, a senhora manda o áudio, feliz da vida, mostrando que tá limpa a calçada, tá bom? Vídeo reclamação, a população tem voz e vez. Vídeo reclamação. 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 O que é isso?